Galera, eu achei esse tronco aqui e eu acredito que ele vai ficar muito bonito no aquário. Ele pode parecer estranho, mas veja só como vai ser o processo e como é que vai ser o resultado final. Atualmente é essa a aparência do meu aquário. O tronco é fino. Eu quero mudar um que tenha mais locais para os peixes se esconder. Eu não sei se vai ficar bonito, mas eu vou fazer essa mudança aí. Nós vamos mergulhar, pessoal, esse tronco dentro do cacimbão e vai passar uma semana aqui. Nesse momento aí, nós estamos amarrando uma pedra no tronco para poder afundar ele na água. E é importante que ele fique na água durante uma semana para liberar o tanino, né? Que é tipo uma tinta que a madeira tem, né? Umas impurezas. Porque se eu não fizer esse tratamento e eu colocar diretamente no aquário, a água do aquário, de vez que ficar assim transparente, ela vai ficar com aspecto de chá, o que não é muito legal. Pronto, uma semana depois. Pronto, pessoal. Agora eu vou retirar o tronco antigo e colocar o novo. E quase não deu certo, cara. Deu muito trabalho porque ele é bem maior. Quase que ele não cabe ali dentro do aquário. Aê! Sofri mesmo. Até como eu quero que a gente caba. Pronto, pessoal. Foi esse daí o resultado final. Vai ter gente que gostou, vai ter gente que não gostou, né? Mas a verdade é que além de eu querer mudar um pouco, eu precisava ter alguns locais para os peixes estarem se escondendo. Porque depois que eu coloquei esse camaradinho aqui, ó, o Oscar, esse peixe Oscar aqui, ele não deixou mais ninguém quieto, cara. E eu precisava de locais para os camarões conseguirem se esconder. Porque esse bichinho aqui, cara, esse bichinho aqui, espertinho aqui, é predador, viu? Acho que nem o Freezer ia aguentar com ele, viu? Se você tiver alguma dica para mim poder estar melhorando o visual aqui, dá uns toques aí pelos comentários, que de repente eu posso até estar fazendo essas alterações aí, viu? Valeu, gente. Obrigado.